Olá, está começando mais um Café com Política, o nosso programa de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Itapema, aqui da nossa cidade. Eu, Débora Fernandes, juntamente com o Sibeli, que está aqui comigo no estúdio e hoje voltou, né, Sibeli? Graças a Deus que está aqui conosco. Nós vamos receber hoje mais um pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Recebemos aqui em nosso estúdio Elinho Basqueira, pré-candidato a prefeito de Itapema pelo PSDB. Seja muito bem-vindo, Elinho. Bom dia, Débora. Bom dia aos colegas que estão aqui. É um grande prazer para mim estar aqui no teu podcast hoje para falar sobre Itapema. Claro, seja muito bem-vindo. E nós que agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite. Elinho, a gente sempre começa aqui, como já diz o nome do programa, é Café com Política. A gente começa o nosso programa falando e perguntando para os nossos convidados quem é o Elinho Basqueira. Então, eu nasci em Tapejá, Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, Vista Alegre. E então, de lá, dessa comunidade, eu morava com meus pais na Roça, né? E eu comecei minha vida lá estudando, claro, lá no interior. Aí, quando eu fui para a cidade estudar, eu era cobrador de ônibus. Eu cobrava o ônibus para poder estudar. Na minha cidade. Aí, no passado do tempo, eu fui morar em Tapejá, daí, uma cidade do Rio Grande do Sul. Aí, lá, eu comecei a trabalhar de garçom numa churrascaria. E a minha vida foi indo e foi indo. Aí, eu casei lá em Tapejá e tive duas filhas no meu primeiro casamento. A Melânia e a Marília. E depois, daí, há 20 anos atrás, a gente se separou, não deu certo. Porque tudo na vida não dá certo, né? E aí, eu casei com uma Patrícia Lovato, que hoje tem um filho, o Pietro. E aí, nós fomos morar na cidade de Passo Fundo. Aí, Passo Fundo, eu tinha uma loja de automóvel. Em 2009, a gente decidiu vir morar aqui no litoral, aqui em Tapejá, meia praia. Aí, chegando aqui em Tapejá, eu cheguei, na realidade, com uma gaita nas costas aqui. Quando a gente toca umas musiquinhas nos barzinhos e tal e tal. E veio a ideia de eu colocar... Eu sempre fui vendedor. Eu sempre fui vendedor de automóveis. Eu vendia máquinas de lavar roupa. Então, eu tenho esse dão de vendas. E Tapejá, que é uma cidade que estava subindo muito, a cidade que está com um monte de alto crescimento no ramo imobiliário, eu resolvi montar imobiliário. Aí, eu coloquei uma imobiliária ali na rua 258, né? Hoje, eu estou na avenida, com a HJB Imóveis. Aí que nasceu o nome da imobiliária, HJB Imóveis. O que é isso? É o inicial do meu nome, Hélio José Basqueira. Até um antigo amigo meu que deu esse nome. HJB Imóveis, a marca de investimento. E começou naquela brincadeira e pegou. Aí, eu comecei a vender imóveis ali. A gente pagava aluguel, quando eu cheguei aqui, né? E depois dali, a gente foi para a avenida, aqui do anexo ao Bradesco, onde todo mundo me conhece aí, porque lá, gajo também imóveis. Onde a nossa, graças a Deus, a nossa empresa decolou, devido ao crescimento da cidade e das vendas do ramo imobiliário. O senhor acompanhou bem esse crescimento imobiliário da cidade? Com certeza, faz 15 anos que a gente mora aqui. E a cidade decolou mesmo nos últimos 15 anos. Aí que eu coloquei, nós temos hoje em Itapejara filial da HJB Imóveis. Em Itapejara, que tem minhas duas filhas que vão lá, que cuidam da imobiliária lá. Ah, que legal. Elinho, então você viu, de fato, como a gente comentou aqui, esse boom imobiliário de Itapema. E o que foi que motivou? Você viu duas cidades totalmente diferentes, né? Quando você tem a Itapema de quando você chegou aqui e Itapema de hoje. Quando você olha para esse crescimento, é isso que... Foi isso que motivou a colocar o teu nome à disposição do partido para ser pré-candidato? É isso que motivou. Eu sou pré-candidato a prefeito de Itapema porque, na verdade, eu quero dar a minha contribuição para esta cidade. E me leva a vários motivos de ser candidato a prefeito de Itapema. Um dos... de ser pré-candidato. Um dos motivos também seria a moradia. Hoje a gente mora numa cidade do metro mais caro do Brasil, segundo metro mais caro do Brasil, e está faltando mão de obra. Qualificada. Qualificada. Por que falta mão de obra? Porque hoje a moradia aqui, o aluguel está muito caro. A gente que está nesse ramo imobiliário, a gente vê que as pessoas passam ali, várias pessoas por dia, pedindo aluguel. E hoje o aluguel em Itapema está na faixa de... Que neto já paga 1.500 reais? 2, 3, 4, 5 mil e assim vai. Aí uma pessoa que paga... Que ganha 4 mil por mês. Que paga 2 mil de aluguel, 2.500 reais. Como é que vai sobreviver a pessoa? Elas acabam indo embora em Itapema. Aí vão morar em Tijucas, em Canelinha. E de lá elas vêm trabalhar, retornam para trabalhar em Itapema. Porque a construção civil aqui é o nosso marco de geração de emprego. A construção civil. Então foi isso, Elinho, que motivou você a entrar? Você vendo essa situação aqui na cidade, você fez, eu preciso fazer alguma coisa? Um dos motivos foi esse. Então, só para te dar uns exemplos, falar sobre moradia. Por que eu bato na tecla das moradias, da habitação? Então, eu estive no bairro Moritz, esse dia atrás, eu já falei em uma entrevista aí. Aí eu falei com a dona Maria lá, dona Maria Zelinho. O meu marido trabalha na construção civil. O meu filho está completando 18 anos agora. E eu vou ter que botar ele trabalhando na construção civil também. Porque não tem outro emprego que encaixe ele para trabalhar. Para ajudar no quê? No aluguel. E só o meu marido não está dando conta de nós comer. Então, o meu filho é obrigado a ir trabalhar na construção civil. De repente, puxar areia, tijolos, cimento. Para nós podermos aumentar a renda familiar. Então, dos motivos que estou fazendo casa popular. Minha casa, minha vida. Ou fazendo casa popular. Não é só o mais vulnerável que precisa de casa. É do médio para baixo. Tem gente hoje, pequeno e médio aí, que paga o aluguel. A gente aluga apartamentos aí de 3, 4, 5 mil reais por mês. É onde essa pessoa teria que ter uma oportunidade para comprar seu apartamento. Porque hoje, com 2, 3 mil reais, você consegue pagar uma parcela de um apartamento. Exemplo. O poder público hoje, se fazer um projeto de habitação... Capecó, hoje, tem uma fábrica lá que eu vi o governador Ratinho até que foi inaugurar essa fábrica. Eles conseguem fazer 500 apartamentos cada seis meses. Cascavela, desculpa. Cascavela. Então, num governo de quatro anos, você consegue fazer 4 mil moradias em Itapena. E aí, os outros prefeitos vão dando continuidade. Então, nós temos que resolver o problema das pessoas que pagam aluguel em Itapena. E, fazendo isso, tem que motivar e ir com projetos. E tirar do papel e fazer acontecer. É isso mesmo. Elinho, você tocou num assunto muito interessante. No nosso escopo aqui, que a gente segue o rito aqui do nosso programa, a gente fala sobre os principais problemas da cidade. Então, já que o senhor começou a falar dos principais problemas da cidade, o senhor citou aí a habitação. Vamos dar continuidade, então. Quais são as principais problemáticas que o senhor avalia que são mais urgentes aqui em Itapema? Mais urgente em Itapema da cidade? O urgente da cidade, então, seria a habitação, que eu acabei de falar agora. Sim. E a mobilidade também, Itapema, está sendo um caos. A mobilidade hoje, a nossa cidade está travada. O que é a nossa ideia de fazer? Nossa ideia de fazer hoje, nós temos que fazer dois elevados. Se fazer um elevado ali nos bombeiros, no Jardim Praia Mar, onde tem a balança ali, um elevado, ele já desafoga o trânsito de meia praia, que o elevado sai por cima e sai lá no Jardim Praia Mar. Aí, já dá pra fazer uma continuidade de fazer uma avenida, uma arborização, uma avenida bonita, até pros moradores, e sai lá por trás, e sai lá em cima no bairro, no Moro do Encano. Estou ligando com o Lato, eu fiz um vídeo esse dia do Moro do Encano, pra poder a mobilidade passar por ali. Então, se asfaltar o Moro do Encano, vai ser um escape, um gargalo de escape, pra tu sair da 101. Quando travou a 101, tu sai no Moro do Encano, tu sai lá em Camboriú. Então, é um acesso até pros moradores da região ali, e também os moradores de meia praia, de todos os bairros, pra poder sair, desafogar o trânsito daqui, e ir lá pro Moro do Encano e sair lá em Camboriú. E também, falando nisso, tu fazer a faixa de areia, o bordamento da praia. Ali sim, daí vai fazer mais duas ou três pistas, daí a mobilidade também vai influir mais. E o engordamento da praia, o engordamento da areia, também tá no nosso projeto do PSDB. Perfeito. A gente falou aqui de mobilidade urbana, falou de habitação. O senhor tava comentando aqui nos bastidores também sobre educação, é isso mesmo? Fala um pouquinho de qual é o projeto do pré-candidato Alinho Basqueira pra educação da Itapema. Então, educação, vamos falar então em creches. Então, uma coisa puxa a outra. Então, se tu faltou moradia pras pessoas, as pessoas têm que ter creches pra botar as crianças na creche pra poder trabalhar, pra pegar recursos pra pagar aluguel e sobreviver. Então, Itapema tá um problema sério com creches. Exemplo, hoje nós temos a doutora Karine, que nos acompanha aqui, que também tá na nossa campanha. Ela tem dois filhos que veio morar pra cá, até hoje não conseguiu arrumar a vaga da creche em creche. Então, isso nós estamos sentindo na pele hoje, que ela tá levando os filhos todo dia em Camboriú, estudar e pegando da tarde. Então, tem que construir mais creches. Tem que pegar essas creches que estão aí e ampliar essas creches, onde é pra ampliar. E fazer mais creches pra ter mais vaga com as crianças. Então, uma mãe que bota uma criança, inclusive uma creche berçário. Porque berçário, a mãe deixa a criança de manhã e pega à noite. Tempo integral. Tempo integral. Essa é a prioridade que Itapeno tá precisando também. Então, é só querer que faz as coisas. Nós temos hoje aqui com arrecadação no nosso município de 600, 700 milhões por ano. E pode chegar a um bi a arrecadação. Então, você imagina que o prefeito acorda de manhã cedo na faixa de 3 milhões por dia pra investir na nossa cidade. É muito dinheiro. Então, tem muita coisa pra se fazer com esse dinheiro. Eu não tô falando que eles não estão fazendo nada. A pessoa faz o que acha que deve fazer. Sim. Então, todo esse dinheiro de um bilhão de reais que tá pra ser o nosso arrecadação Itapema, dá pra fazer muita coisa Itapema. Com certeza. Elinho, entre as prioridades de Itapema que estariam aí no seu rol de prioridades como pré-candidato a prefeito, a gente falou aqui de habitação, mobilidade urbana, educação. Qual seria, então, uma outra prioridade pra cidade de Itapema? Eu acho que... Eu vou falar um pouco sobre pequenas e micro empresas. Eu estive fazendo, esse dia, um vídeo no Parque Industrial onde lá nós vimos um abandono lá no Parque Industrial. Nós temos uma área... Até pras pequenas empresas e os empreendedores que quiserem vir pra Itapema, tem um lugar pra se instalar a sua empresa. Lá dá pra fazer... Não vou te dizer... Acho que dá pra fazer 200 barracão dessa área que nós temos lá. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fábrica de imóveis, uma fábrica de pré-moldados, uma fábrica de pedras, aqui Itapema, ela pode se instalar nesse terreno e sair do aluguel. O preço que ela paga o aluguel aqui, ela paga pra construir o barracão dele. Aí tu vai gerar emprego e renta pras pessoas. Aí, eu não vi nenhum prefeito até hoje, nesses 15 anos que eu tô aqui, e eu acho que nem atrás, os prefeitos visitar as pequenas e micro empresas, que é importante o poder público, o prefeito chegar e visitar a empresa. Como é que você tá? O que você precisa? Como é que tá a tua empresa? Como é que tá de funcionário? Entendeu? Pra dar aquela motivação pros pequenos e micro empresários. A ideia do PSTB é fazer uma equipe de pessoas pra chegar nessa empresa e oferecer ajuda financeira pra lá com o seu contador e fazer uma perspectiva de quando essa empresa tá precisando pra investir na empresa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor uma marmoraria ali, ela tá com oito, dez funcionários. Se você chegar com um projeto pra essa empresa e ir no contador da empresa e fazer um projeto pra essa empresa, precisa de um milhão de reais pra alavancar a empresa, pra fomentar essa empresa, o que vai acontecer? A empresa, ela vai se fortalecer e ela vai gerar mais emprego. Então, essa pequena empresa é que vai gerar emprego e renda pras pessoas. Elas não têm esse incentivo de chegar até esse dinheiro. Tem no Banco BNDES, tem no Banco do Brasil, Caixa Federal, tem vários tipos de financiamento com juros subsidiados, juros baratos e também até você pode pegar um dinheiro aí com uma facilitação de começar a pagar essa espécie dali a um ano. então, essas empresas precisam de uma dessas pessoas que venha a ajudar elas que elas não sabem de repente como vão buscar esses recursos. É o momento de ter mais emprego e renda em nossa cidade. As pequenas e micro empresas, nós temos que dar folga, nós temos que ajudar essas pessoas. Então, é outro projeto que o PSDB, nós temos essas ideias de chegar e fazer. E que casa também com aquela ideia que você falou ali, por exemplo, do jovem, que não tem muitas vezes uma prospecção de futuro e acaba indo para a própria construção civil, muitas vezes, sem uma capacitação. Eu também corroboro com essa tua opinião. Eu tenho até... já comentei aqui com outros pré-candidatos da importância que a gente tem que ter de buscar escolas técnicas, por exemplo, para Itapema, para que essa juventude ela possa ter a capacitação correta, que ela venha devolver para a sociedade, dar a sua contribuição para a sociedade, mas de uma forma técnica, correta também. Sim. O primeiro emprego dos jovens, isso é importante, não adianta... Por que o que eu falei sobre o parque industrial? Para trazer micro e pequenas empresas de grande e média e grande porte. Porque se nós abrir essas empresas virem construir e trazer as faves aqui, nós não vamos trabalhar só na construção civil, nós temos mais emprego. A economia, né? A economia da economia. Exatamente. É claro que, como eu falei antes, que a construção civil hoje é o piloto que emprega as pessoas aqui. Nós temos que ter, além da construção civil, nós temos que ter também indústrias, fábricas, Itapema, onde possa gerar emprego e renda. Sim. Elinho, nós elencamos aí, então, com as quatro problemáticas da cidade de Itapema. O senhor tem mais alguma outra que o senhor queira abordar aqui hoje? Nós temos a saúde Itapema, que hoje nós temos com o hospital ficando pronto aí. É um anseio de toda a sociedade da saúde. A gente vende imóveis do Brasil inteiro e a primeira pergunta que as pessoas fazem, os clientes que vêm lá pra cá, como que é a saúde aí? Como que é o hospital? Como que é isso? Como é aquilo? A gente tem que falar a verdade. Então, hoje tem um hospital que está pronto, está ficando pronto o hospital. E esse hospital, a gente não pode, é preciso falar ainda, mas eu acho que tem que ser um hospital regional, onde bombas, Porto Belo, Itapema, com a ajuda do governo do estado, faz um hospital regional pra ter, nós ter mais acesso ao hospital. Recurso. Mais recursos pro hospital Itapema. então eu acho que a saúde aqui também é primordial em primeiro lugar na nossa cidade. Certo. Elinho, agora a gente vai pra uma outra etapa da nossa entrevista, onde a gente questiona, né, e pede pra que o senhor faça uma avaliação da atual gestão de Itapema. Como o senhor avalia a atual prefeitura? Então, como eu falei, a atual prefeitura de Itapema, a atual administração de Itapema aí, é, eu acho que fez o que tava no alcance deles. De repente, não fizeram mais porque, não sei se não souberam ou não tiveram oportunidade de fazer. Só que o nosso projeto, vai pra Itapema, é um projeto gigante, é um projeto onde vai chegar nas pessoas, onde vai atingir as pessoas, um projeto onde vai ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, onde vai ajudar as pessoas a serem felizes aqui, onde as pessoas possam trabalhar, possam ter lazer. As pessoas, quando um pai, uma mãe, pode sobrar seu dinheirinho pra ir viajar, que muitos não têm, possam ir numa pizzaria, jantar no fim de semana. Então, eu acho que Itapema precisa muito de apoio pras pessoas. E também, eu acho que a prefeita de Itapema, ela fez os assuramentos dos rios, que foi uma coisa boa, que foi feito aqui, fez o hospital que está sendo pronto aí, que é uma promessa de anos atrás que está vindo aí e está ficando pronto também. Ela tem os pontos positivos também, não vou dizer que não tem. Então, o próximo prefeito que entrar tem que olhar a cidade com mais carinho, olhar mais para as pessoas para o projeto poder andar. Então, a sua avaliação é mais positiva do que negativa, então, da atual gestão? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Então, quem vai julgar é o povo. Agora, nas próximas eleições, vamos ver qual é o candidato que tem mais propostas para poder levar esse município para frente. Elinho, agora vamos falar então um pouquinho sobre a política partidária, sobre um pouquinho de bastidores, como é que está a sua pré-campanha na rua? Como é que o senhor está sentindo? Já está caminhando, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, o senhor está caminhando. Olha, nós estamos muito felizes, muito contentes. Eu estou com a equipe boa do meu lado, as pessoas voluntárias, isso é importante falar, que estão querendo que o PSDB ergue a bandeira mais uma vez Itapê. Então, eu estou num partido hoje, inclusive hoje o PSDB está fazendo 36 anos. Meus parabéns aos tucanos do Brasil inteiro, o nosso partido hoje está fazendo 36 anos. E eu fui para o PSDB porque eu me identifiquei com esse partido do PSDB. O PSDB hoje tem uma bandeira que, para falar um pouquinho, foi o PSDB que trouxe o plano real para o Brasil. O PSDB trouxe também para o Brasil a telecomunicação. Hoje nós estamos falando aqui, foi por causa que privatizaram a telecomunicação. O SUS foi o PSDB também que implantou. Os remédios genéricos foi o PSDB também que implantou e quebrou a patente dos remédios genéricos. O PSDB também trouxe o Pronaf, o pequeno agricultor. O PSDB também trouxe os programas sociais do PSDB como o Vale Gás. Hoje, na realidade, só trocaram os nomes. Bolsa Família também. Bolsa Família. Então, foi tudo o PSDB que trouxe para o Brasil. Então, nós temos um monte de pontos positivos que o PSDB trouxe para o Brasil. Então, hoje é um orgulho que eu tenho. É um partido de centro-direita do PSDB. Então, eu acho que tapemos, nós temos uma nominata boa de candidatos a vereadores. Conseguiram formar uma boa nominata. Nós temos com 17, 18 pré-candidatos a vereadores. Então, nós temos assim, não temos vice-político. Eu nunca fui político, então, não tenho esse vice-político. Nós temos dando o que nós podemos fazer de bom para a cidade, eu acho, com nossos projetos. E todos os nossos candidatos a vereadores, para você ter a ideia também, nenhum foi candidato. E nenhum cargo até hoje. Então, é tudo novo. Então, por isso que o PSDB tem o lema, um novo tempo. Vem aí, para Itapé. E como é que vocês têm conversado com outros partidos para fazer essas coligações? Como é que está pelos bastidores? Conta um pouquinho para mim. Só para comentar, então, você me pediu como é que está as ruas. A gente está saindo do mundo das ruas, a gente está sendo bem aceito nas casas, a gente chega nas casas, a gente vê aquele calor humano das pessoas. A gente está levando o nosso projeto para as pessoas, estamos falando com as pessoas do corpo a corpo, no dia a dia. Então, eu quero agradecer você, dona de casa, você que está na rua, você dos comércios, que a gente está chegando e está sendo abraçado por vocês, levando o nosso projeto. E quanto à conversação com os nossos partidos, a gente está conversando sim, e nós temos aberto. O partido que chegar para somar e concordar com as nossas ideias para Itapema, é claro que nós podemos estar juntos. então a gente pode ter uma aliança lá frente? Pode ter. Por enquanto, a gente está fazendo uma campanha levando para as pessoas o projeto que o PSDB tem. E claro que, se lá na frente tiver uma boa coligação, nós vamos fazer sem problema nenhum. Elinho, fala um pouquinho sobre essa sua, também é uma pergunta de bastidor assim, mas você tem conversado com outros precandados a prefeito? Tenho conversado. Nem com todos ainda. com alguns, já conversei, e até a gente está recebendo uma ligação essa semana dos outros precandidatos. Falar um pouquinho sobre pesquisa, hoje tem oito, dez pesquisas na cidade. Eu tenho pesquisa que eu saí, só para entender, eu comecei com 0,38%. Saí outras pesquisas que eu estava com 2%. Tem pesquisa que eu estou com 6%. Tem pesquisa que eu estou com 9%. Tem pesquisa que eu já vi também, que eu estou com 16%. E pesquisa que eu estou com 18%. Pesquisa que eu venho em terceiro lugar. Então, hoje nós temos em 14, 15 candidatos que está perto. Aqui aí começou em 14, hoje está em terceiro, segundo as pesquisas. Claro que não são oficiais, não são registrados, mas é o disco-disco da cidade. Então, eu estou muito feliz, temos subindo, temos crescendo e a população, os eleitores, eu quero que avaliem bem a nossa proposta depois, se nós for o peito mesmo. Está certo. Helinho, há algo, então, quando que o PSDB vai fazer sua convenção? Já tem data marcada? Hoje eu sou o único que é candidato pelo PSDB, não tem mais nenhum nome por enquanto, então já está definido. Tem os partidos aí que estão com um problema interno do partido, que tem mais de um candidato, enfim. E a nossa convenção vai ser, até o dia 5 tem que ser a convenção, né? Então vai ser do dia 30 ao dia 5 nós vamos fazer a nossa convenção do PSDB. Então chama o lance Itapema então que a gente vai lá participar da convenção. Já está convidado. É, Helinho, nós estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso programa. Eu te agradeço pela sua participação aqui. Eu quero que então você fale, né, para os seus eleitores, futuros eleitores, né, seus correligionários, quem te acompanha, fala um pouquinho, dá as suas considerações e sinais. Eu quero aqui deixar o meu carinho muito grande aos eleitores de Itapema, também a minha equipe que está me acompanhando e abraçaram essa causa comigo que estão comigo aí não vou dizer 24 horas mas às 7 da manhã já estamos me ligando, me acordando e pé na estrada gastando a sola do sapato. Estamos visitando empresas, visitando as pessoas. Então eu quero que me acompanhem nas redes sociais é Helinho Itapema. A gente está com os nossos projetos ali, fizemos bastante vídeo já e estamos fazendo e eu tenho certeza que nós vamos ter o melhor projeto para Itapema. É certo, muito obrigada Helinho pela sua participação aqui no Café com Política. Espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço. Quando me chamar estarei aqui. Obrigado. E você que está nos acompanhando continue muito bem informado acessando o nosso site www.lancetapema.com.br Na próxima semana nós temos mais Café com Política e para encerrar essa participação dos pré-candidatos a prefeito de Itapema. Então fique ligado na nossa programação. em julho, em julho tem novidade, nós vamos entrevistar outros pré-candidatos de uma cidade aqui pertinho. Será que você já sabe que cidade é essa? Nós vamos entrevistar os pré-candidatos a prefeito da cidade de Bombinhas. É isso mesmo. Então fique ligado que nas próximas semanas nós vamos ter o Café com Política com os pré-candidatos a prefeito de Bombinhas. Continue muito bem informado, já disse no nosso site e também nas nossas redes sociais. Até terça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto